José quando vira governador, não vai na casa de Potifar, não, se vingar da mulher, não, ele tem poder para isso, mas ele não faz isso, porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz, esses camaradas são espiões, não, não, espiões, prenda-os, o que demonstra que ele é gente, que sentiu como gente, é isso, por favor, não queira ser algo que você não é, você é gente, você tem impulsos, você tem desejos, mas vá devagar, se José pudesse, teria matados, mas não matou, mandou prender, e três dias foram o suficiente, para que ele estabilizasse suas emoções.